Ô Luiz, eu fiquei sabendo que você já dormiu em algumas camas sujas por aí? Não, não. Filma aqui, filma aqui, fogo aqui. Agora vem fechando a gente, porque... Eu sou o Rodolfo, esse aqui é o... Eu sou o ET. E em homenagem a essa célebre dupla do grande Gugu Liberato, hoje a gente vai convidar uma artista de grande chip da fotografia. Faz silêncio, nós vamos abrir a maçaneta agora. Silêncio aí, caralho. Que bagunça é essa aqui, hein? Começando o Cozinha Gráfica Self-Histórica. Luiz Henrique Vieira. Com Valmeno, com licença. Você vai receber a gente aqui na sua casa, na hora mágica de manhã, setinha assim, né? Olá. Tiago aí atrás das câmeras. Bem-vindo, Tiago. Deixa a gente passar aqui, que a gente já vai te perguntando uma coisinha. Enquadrar. A sua... O menino precisa enquadrar vocês. Aí. A sua pesquisa, ela é majoritariamente focada no retrato. Isso. E você pode dizer pra gente o que é o retrato? O retrato, poderia dizer que é na representação de singularidades de um sujeito. Acho que eu posso falar isso de outra maneira. Sim. Assim, nem toda foto de uma pessoa é um retrato. Assim, para que seja um retrato, precisa de ter uma intenção de pontuar essas singularidades. Mesmo que essas singularidades sejam do outro, porque na sua pesquisa de dissertação, parece que você trabalhou com uma espécie de retrato que era diferenciado. É, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com um tipo específico de autorretrato. Ah, entendi. Em que o artista, ele usa o seu corpo para comentar singularidades de um outro que é um tipo social. E aí, eu lembro que uma vez você me falou que tem alguns autores que consideram isso autorretrato e outros não. É isso? Sim. E você, considera? Não. Não? Assim, retrato sim, mas autorretrato não. Porque não tem a singularidade. Não está refletindo as singularidades do autor. Entendi. E sua casa aqui tem alguns retratos que a gente pode ver? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Então, Luiz, você podia dar alguns exemplos dos artistas que você pesquisou na sua dissertação que trabalham com esse autorretrato que não é ele mesmo, que é um outro. São artistas majoritariamente contemporâneos. Um dos exemplos, eu acho que a artista que eu mais analisei é a Cindy Sherman, que é uma artista norte-americana, que trabalha com representação de tipos sociais. Tem a Nick S. Lee, que é uma artista sul-coreana, residente nos Estados Unidos. E ela leva essa pesquisa para um campo de uma performance mais comprometida com a realidade, que ela, a partir de observações de tipos sociais, ela passa a incorporar fisicamente, inclusive, determinadas características. Como mais ou menos de tribos urbanas. Tribos urbanas, etnias. Aí, você consegue traçar um paralelo entre essas temáticas das duas? Como é que cada uma aborda? Porque parece que a Cindy Sherman tem uma coisa com os desejos que são colocados na mulher. Sim, isso é muito comentado. E o autor está indo para um lado de tribos urbanas. Eu acho que ela comenta a Nick S. Lee, ela comenta principalmente essa questão étnica. É, mais étnica, né? Sim. E ela está muito comprometida com a performance. Então, assim, isso mistura um pouco no trabalho da Cindy, ela faz um, cria uma representação para ela mesma fotografar e ela está protegida. E a Nick S. Lee, ela se infiltra nesses grupos étnicos. É uma coisa mais antropológica mesmo, né? Sim. E ela vai lidar com o real. E vai incorporando. Ela incorpora o personagem, ela se infiltra naquele grupo, naquele grupinho social e ela vai interagir com eles. E essa resposta que eles dão é imprevisível. Então, eu vou pedir aqui para o Luiz apresentar um pouco de algumas obras que são retratos e autorretratos. Pode mostrar para a gente aí, Luiz? Luiz, aqui é um autorretrato. Esse aqui é feito em quê? Isso é uma gravura digital. Não. Isso é uma imagem de 2000 e nesse momento eu estava desenhando com o mouse. Estava experimentando essa ferramenta, né? Aqui tem três retratos imaginários. São pessoas que você imaginou. É, eles não partem de uma referência real. Mas aí como é que entra essa história de um retrato imaginário se você falou que o retrato revela alguma coisa, mas a pessoa não existe? Boa pergunta, hein? Eu acho que essa partícula imaginário já é uma chave para a interpretação, né? Sim. Porque você constrói essa identidade. Aí que entra esses artistas que você pesquisou que trabalham com uma alteridade, né? Sim. E eu acho que nesse caso parece que você faz uma junção dessas duas abordagens naquela série ali, né? Que você faz um autorretrato, mas um autorretrato a partir de uma estilística de outro autor, né? Isso. Na verdade aqui a gente tem... Aquele ali é o Orwell, né? Ele fez você. Mas foi você que fez o Orwell fazendo você. Isso. Eu me aproprio da linguagem dele para me retratar. Na verdade aqui a gente tem dois trabalhos e na verdade são impressões provisórias porque o resultado final são impressões grandes de 50 por 70 centímetros. E aqui são impressões A4 feitas numa jato de tinta. Então é muito provisório, né? É uma prova, né? São provas. E essa série, na minha opinião, ela reflete muito uma convicção que eu tenho de que nós somos frutos da civilização. Eu queria aproveitar aqui e você me falar um pouco do paralelo... Paralelo não, da relação entre fotografia e retrato. Porque aqui ele tem retrato de várias categorias, né? Sim. Agora mesmo? É, pode. Pode falar. Existem vários meios que a gente pode utilizar para construir. Eu gosto muito dessa expressão e dessa ideia da construção de um retrato, né? Porque ele é... A rigor, ele é uma idealização. Por mais que ele pretenda ser uma representação e por mais que ele pretenda a amnese, ele é uma idealização. E eu penso que a fotografia seja o meio mais convincente de que aquela representação, ela é um espelhamento do real. E quando nós estamos diante de um retrato fotográfico, nós dificilmente vamos dizer isso é representação de João. A gente vai dizer isso é João. E aí, você tem essas obras aqui, eu fiquei sabendo que você tem um da Guerre Ótico. Eu tenho uma coleção de retratos fotográficos. Nós temos, principalmente, oito cientistas, né? E entre esses retratos temos outras mídias que não... O papel, né? Como a placa de cobre em banho de prata, que é o da Guerre Ótico. Tem o Andróticos, Ferróticos. Você mostra para a gente? Mostra, vamos lá. Música Então estamos aqui no ateliê... no ateliê não, no escritório do Luiz Henrique Vieira. Eu vou até colocar meus óculos porque ele vai mostrar para a gente esses objetos que ele falou. Mas antes eu vou fazer duas perguntinhas para ele. A primeira é sobre modalidades de retrato. Você consegue identificar algumas modalidades muito específicas? Você falou do autorretrato, né? O que me ocorre aqui seria o autorretrato e o retrato que pode ser um retrato individual, um retrato coletivo, e esse individual pode ser uma figura de corpo inteiro, pode ser um retrato em plano americano, pode ser um busto, pode ser a cabeça, pode ser um detalhe, inclusive, abstrato do rosto, do corpo. Ou um objeto que referencia também? Um objeto que referencia tem que ser muito bem justificado para que isso possa ser considerado um artista o seu autorretrato. Ou um retrato do outro. Ou um retrato do outro. E me ocorre também que existem retratos feitos para pontuar determinadas ocasiões, como, por exemplo, um retrato de primeira comunhão, de crisma, de ritos de passagem, de formatura, como o que temos ali, a gente tem um retrato de formatura. Não é a sua, não, né? É um pouco mais antigo. É o meu. Aqui. Tem retrato de casamento. Retrato de formatura é aquele... Esse oval. Ah, esse oval mesmo, né? Isso. Ah, de uma pessoa, né? E ali, ao lado, nós temos um retrato coletivo, que também é um retrato de formatura. Ah, tá. Daqueles rapazes, né? E aqui depois é eles no bar, né? Isso. E esses de baixo. Luiz, aquelas fotos pós-mortem, são consideradas retrato? Pois eu não sei. Eu acho... Porque tem uma especificidade, né? Eu acho que é uma questão controversa, né? Há pessoas que considerem o retrato. E eu confesso que eu tenho dúvida. Porque, para mim, o retrato, ele implica uma intenção. Tanto do retratista, quanto do retratado. Entendi. É um diálogo, né? O retratado, ele tem o direito de posar, né? E essa pose, ela caracteriza, de alguma forma, o retrato. E ali a pessoa está mais, ela, à mercê. Exatamente. Na verdade, o corpo está à mercê. A pessoa, não, né? Sim. Entendi. E aí, a segunda pergunta é... Cinco retratos emblemáticos que você consegue pensar da história da arte? Ou talvez nem tanto da história da arte. Pode ser também vir de outras esferas. Ou em termos de pintura, por exemplo. Não pode ser a monomita. Em termos de pintura, eu vou trazer para a gente o retrato que é considerado o primeiro retrato autônomo da história da arte. O que é um retrato autônomo? É um retrato em que o retratado, ele aparece isolado de outros personagens. Antes dessa produção desse retrato do Jean Lebon, que era um rei francês, os mecenas eram retratados dentro de cenas maiores, como cenas bíblicas, cenas históricas, alegorias. Eles não eram o principal elemento. E nesse caso, ele era o tema da pintura. Tem então esse retrato que é uma pintura anônima, se eu não me engano, é uma pintura anônima de Jean Lebon, citaria também um dos autorretratos de Dürer, que ele é retratado como Cristo e que reflete de forma muito clara, muito nítida, um deslocamento de foco que sai da figura de Deus para o homem, que caracteriza o antropocentrismo. Também me ocorre um retrato muito especial feito por Parmigianino quando jovem, ele se desenhando em frente de um espelho convexo e tendo em primeiro plano e em evidência a sua mão, que é o que naquela época determinava o valor do artista, né? Exatamente. Hoje em dia talvez não, né? E isso reflete uma autoconsciência daquele artista como sujeito. Ah, não, tá bom. Três retratos, tá ótimo. Agora a gente vai lá, a gente vai ver o da Guerreótipo, o objeto. Vamos abrir a porta da esperança, que vive a riqueira. Aqui é onde eu guardo a maior parte dos retratos impressos sobre mídias que não sejam papel. Como, por exemplo, esse circular aqui atrás, esse disco, que é sobre porcelana. Aqui nós temos alguns ambrótipos, temos aqui embaixo uns ferrótipos. E eles normalmente vêm em estojos como este. Olha que legal. Aí tem essa parte de cá que é em viludo, trabalhado, normalmente é em viludo, trabalhado. E com toda essa sofisticação, essa delicadeza da moldura... Tudo artesanal, né? Esses aqui são pequenas peças em porcelana também, né? Aqui são pequenos retratos em porcelana. Olha que tá difícil focar. Aí, ó. Bonito. Aqui nós temos um da Guerreótipo. Como vocês podem ver, é uma superfície reflexiva, né? Isso é uma placa de cobre banhada em prata, exposta a vapores de iodo. Que, então, produz o iodeto de prata, que é fotossensível. Nós temos este outro da Guerreótipo, que perdeu o estojo protetor. Por favor. Nem sei se eu quero tocar, né? Claro, não tem problema. Isso é adulto. Isso é de quando? E ele foi produzido por volta de 1850. É curioso, né? Porque a gente vê falar nas aulas de fotografia, mas a gente vê foto da Guerreótipo. A gente não vê o da Guerreótipo, né? Sim. Representação da representação. Ô, Tiago, você já viu um? Tô vendo agora. Você quer ver? Na mão? Peraí. Eu preciso segurar a câmera legal aqui pra eu poder... Toma cuidado, tá? ... dar conta de pegar aqui... Opa! Ai, caramba! Caramba! Ô, gente, foi mal. A gente não tem como trazer o da Guerreótipo do Luiz de volta depois que ele foi arranhado. Aliás, depois que você arranhou o da Guerreótipo do Luiz... Desculpa, cara. Mas, pelo menos eu posso ficar no tempo de exposição de um da Guerreótipo e emular o primeiro retrato registrado numa câmera, né, Luiz? Isso, Lucas, mas vamos parar de papo. Vai lá antes que eu mude de ideia. E o seguinte, 15 minutos posando estático, hein? Tá. Combinado? Tá. Poxa, Luiz, eu arranhei seu da Guerreótipo, hein, cara? Nossa, minha consciência está pesada e o Lucas vai pagar pelo meu pecado, né? É foda, bicho, é foda, porque lá na casa do cara eu tenho que manter a aparência. Eu não vou falar palavrão, mas o cara vai e derruba a porra do trem lá, né? E agora é eu que tenho que ficar aqui no sol de terno pelo tempo de um da Guerreótipo, pô. Pois é, a próxima vez você tenha mais cuidado, né, por você lidar com um objeto de importância histórica com uma foto daquela, né? É, foi muita emoção. É, o cara, litografia, né, o cara mexe com pedra e não entende sensibilidade, não. Porra. Ah, é tudo pedra, é tudo pedra. Não, porra, é uma placa sensível, segura com a mão. Agora a gente vai ter que capturar o Lucas. Lá do outro lado do quarteirão. Vamos ver se ele já chegou. Aí, ó, sol na cara, com uma cartola no meio da Afonso Pena, bicho. E todo mundo tá olhando, eu ainda tenho que ficar assim, ó. Igual o cara lá do da Guerre lá. Alá, tadinho, bicho. Mas eu não vou ter que pagar tanta cerveja pra ele. Tem que ficar assim pelo tempo que for necessário pra tirar a foto naquela câmera velha do Luiz. Que eu nem sei se aquele trem funciona. Às vezes ele tá pregando uma peça comigo, ué. Luiz, me fala um pouco dessa câmera aqui, que tá bem nítido que ela é um modelo bem antigo. Isso é uma Mamia RB67, é uma câmera dos anos 60. Ela inicialmente pertenceu ao fotógrafo Arnold Borghetti, que apresenteou ao Juninho, Juninho Mota, que há uns 5 anos atrás me deu de presente. Ela é uma câmera de médio formato, ela produz uma imagem de maior definição, com maior índice de detalhamento e, por outro lado, ela exige um tempo de exposição mais longo. E eu optei por usá-la pra fotografar o Lucas, justamente para que ele tenha que permanecer estático por mais tempo. Eu marquei 10 minutos aqui, o pessoal ficou me olhando, pra saber o que eu era, se eu fosse um imbecil. Agora, eu vou voltar pra lá, se eles tiraram a foto ou não, o problema é deles. Se essa foto existe ou não também, o problema é deles. Então, Luiz, você acha que depois dessa o Lucas vai voltar mais moreno pra cá, a foto dele ficou legal? Então, eu tinha falado com ele pra eu ficar 15 minutos, né, mas ele acabou ficando quase meia hora lá. Tô no elevador agora, voltando pra casa do Luiz. Eu já tô de saco cheio de fazer o trem, né, depois desse negócio, o cara vai, atrapalha tudo. Eu vim feliz, cara, eu vim feliz fazer esse trem, né. Vamos ver também, vamos ver o que vai dar esse trem. Nossa. E deve estar, ai, ele chegando aqui, ó. Nossa, ele deve estar invocado. E aí, Lucas, como é que foi a experiência? É claro que a gente não quebrou da guerriótipo do Luiz, né. Ah, pegadinha do balão! Isso aqui é uma cópia muito mal feitinha ainda por cima, mas que teve a sorte de estar presente junto com as outras, os outros objetos do Luiz, então deu pra dar uma enganada, né, Luiz? Eu acho que sim. Isso aqui é um fake, e outro fake, mas um fake de coração que a gente vai fazer, já entregar pro Luiz, é o card de visite do Cozinha Gráfica. Consegue? Foca aí. Ah, moleque. Ficou bonito, hein. E falando em card de visite, seria legal se o Luiz explicasse pra gente o que é o card de visite, que faz parte da pesquisa dele, né. É uma das pesquisas que você tem, né, em card de visite. Que excelente. Então, card de visite é o tema, né, o objeto de pesquisa, o objeto da pesquisa, da minha pesquisa de doutorado, né. O que que é um card de visite? É um retrato, normalmente são retratos, né, nem todos. Tem também cartas de visite de objetos, de paisagem, mas majoritariamente são retratos. Sim. E eles são fotografias impressas em papel de gramatura muito fina, coladas sobre um cartão, um cartão pesado, resistente. E, normalmente, abaixo da fotografia e impresso sobre o cartão, nome e endereço do estúdio que produziu a foto. No verso, tem, novamente, entra a logo do estúdio, outras informações do estúdio, como premiações. Eu tô gostando que você tá usando o card de visite do Cozinha Gráfica pra explicar. Então, a gente mimetizou bem. Sim, eu acho que falta algum tipo de informação como endereço. A gente tá no canal virtual, tá, gente? Pode acessar lá, nós estamos no canal virtual. Endereço físico não temos. Não tem endereço. Eles é... Consta, em geral, premiações, né, e medalhinhas? Nenhuma. O Cozinha Gráfica não tem nenhuma. Ainda não. Ainda não tem nenhuma premiação. Nós estamos certos, né, Oscar? Então, nós não temos endereço, nós não temos prêmio. A gente tem a foto. Luiz falou da forma do card de visite, agora ele vai trazer a coleção dele, porque esse aqui é o fake nosso, né? Vai trazer a coleção de card de visite verdadeira dele e vai falar sobre a função, né? Tá vindo aqui com as caixinhas. Collectors Box. Eu trouxe aqui alguns card de visite e trouxe também um álbum. Deixa eu ver. Olha que legal. Eu quero ver se engana, mais ou menos. Mais ou menos se engana. Eu podia ter aproximado um pouco a tonalidade, né? É, é verdade. Eles têm esse tom meio sépia. O nosso está muito ocre. É ocre? É uma cor assim, meio verde. Cor de burro quando foge, quando diz. Não ficou tão velho ainda. É, daqui a pouco vai ficar velho, algum dia. É, ele vai ganhar a idade. Então, esses cartões, eles eram oferecidos em geral durante visitas, né? Você ia visitar um amigo, você levava o seu card de visite, que era disposto em salvas de prata, em bandejas, sobre aparadores. Em locais vistosos da casa. Como sala de visita, em hall de entrada. E era muito curioso, assim, porque essas bandejas, com esses cartões de visite, eram uma forma do dono da casa demonstrar a sua influência social. Quando ele convidava um grupo para um jantar, com um coquetel na sua casa, ele o que queria fazer? Ele queria pegar os cartas de visite das pessoas mais influentes no seu circo e colocá-los sobre as fotos dos demais. Então, vamos botar do Cozinha Gráfica lá embaixo, porque não tem influência nenhuma. Ele pode vir aqui para cima. Pode vir aqui para cima. E Walter Benjamin adorava um cart de visite. Pois, não, ele não gostava. Isso era uma manifestação tipicamente burguesa. Sim. Essas fotografias tinham um propósito de afirmar o papel social... Do indivíduo? Daqueles indivíduos que estavam se projetando socialmente no século XIX, né? Sim. As burguesias que prosperavam. E aí ele tem críticas a respeito desse tipo de produção. Aqui a gente tem um álbum que foi projetado especialmente para guardar esse tipo de fotografia. Nossa! Porque como elas são encorpadas, né? Elas são espessas, elas não funcionam num álbum comum. Aqui as páginas são grossas e com uma abertura para que entre o cart de visite. Que interessante, gente. São micro molduras, né? Isso. Micro molduras. A coleção sua de... no caso não é sua, né? Mas seria a coleção de visitas da pessoa, né? Elas normalmente tinham coleção de fotos de familiares, de amigos, inclusive de celebridades. E estavam disponíveis em estudos fotográficos para que qualquer um comprasse. Você podia comprar o retrato da princesa. Hoje em dia nós temos avatares virtuais no Facebook. Você consegue estabelecer um paralelo entre esse tipo de propósito, desse tipo de fotografia de retrato e o selfie? Ou a selfie, não sei. Só o propósito de se autopromover. Autopromoção, né? Através da imagem, né? Agora é... Agora é interessante. No selfie a pessoa é um reflexo narcísico, né? Ela se autopromove e ela tira a selfie, né? Sim, e se enxergando, né? E se enxergando. E aqui tem uma dependência do outro, né? Sim. É uma visão do outro sobre si, né? E esse outro, ele é especializado em produzir esse tipo de imagem, né? Quando você ia visitar um estúdio de fotografia para encomendar o seu carro de visita, ele te apresentava um catálogo de alternativas, né? De opções, de pose, de cenário. Ah, que interessante. E disponibilizava, inclusive, figurino para aqueles que não possuíam uma roupa tão apresentada, né? E a selfie, hoje em dia, você tira você numa situação para mostrar seu valor social, mas para botar também para o outro ver, né? Sim, inclusive desconhecidos. É por desconhecidos, né? Qual que é a sua opinião sobre a selfie? Minha opinião sobre a selfie? É, enquanto fotógrafa, estúdio de retrato. Eu estou tentando me acostumar com essa ideia, assim, eu tenho uma resistência com esse ritual narcisístico. Sim. Eu acho que existe uma banalização, assim, qualquer ocasião é um motivo para esse tipo de registro, né? Você não vai mais ao show do cantor tal, você parece que vai ao show do cantor tal para produzir selfies. É, tem uma depreciação da experiência, né? A experiência só pode ser registrada, né? Isso. Parece que é a única percepção possível da experiência, né? Exatamente. Então, já que o Luiz tem uma opinião tão boa sobre a selfie, né? Uma concepção tão boa sobre a selfie, o Cozinha Gráfica, como ele gosta de associar as afinidades, vai convidar o Luiz para fazer o quê? Uma selfie. Uma selfie, só que uma selfie diferenciada nos moldes do Cozinha Gráfica. Então, vem com a gente que a gente vai falar os ingredientes dessa obra, que é facinha de fazer e vai ser uma delícia. Até botei o abertal aqui para falar da nossa receita culinária artística. Ou receita artística culinária, você decide. E a gente vai precisar de alguns ingredientes. O primeiro ingrediente para fazer uma selfie histórica são roupas de época, um celular, um celular e muita boa vontade para fazer as montagens, né? Isso aí tem uma relação, eu vejo, pelo menos uma relação com o seu trabalho. E com outra série sua, né? Sim, que é Sendo Outro e Outro Tempo e Lugar. Onde eu incorporo personagens que são todos imaginários, né? E de outros momentos históricos. Então, nós vamos ser esses viajantes temporais com essa mania não muito digna de fazer selfie e atrapalhar eventos históricos. fãs de época. Fãs de época. Fãs de época. Fãs de época. Daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos levar os arquivos lá pra casa, vamos editar e depois a gente vai voltar aqui pra mostrar o resultado pra vocês e conversar um pouco mais e encerrar a nossa conversa com o Luiz Henrique. Falou! Luz! Câmera! Luiz Henrique Vieira, estamos aqui de volta à casa. Qual que é o seu título de nobreza favorito? Duque. Duque. O Duque Luiz Henrique Vieira. Em homenagem ao Duque Luiz Henrique Vieira, nós vamos já dar logo de cara pra ele. Que bagunça é essa aqui, hein? Esse programa aqui é uma... a gente fez umas metas linguagens com a categoria do retrato, né? Então a gente já fez o primeiro retrato logo de cara. A janela dentro da janela. A janela dentro da janela do Duque Luiz Henrique Vieira. Esse aqui é um presente cozinha gráfica para o senhor. Muito obrigado! E o Luiz me falou, você lembra que você falou da diferença entre um retrato em outros âmbitos e o retrato feito por fotografia? Você achou que as pessoas tinham uma ideia de ver a fotografia como mais próxima do real. Sim. O retrato fotográfico, ele traz uma sugestão de realidade, né? Um efeito de realidade. E eu acho que a gente brincou com isso também quando a gente fingiu que arranhou-se da gay ótimo. Talvez alguém que esteja vendo em casa na hora que começou a ver o vídeo acreditou que a gente tinha arranhado da gay ótimo de verdade, né? Ah, provavelmente. É possível, né? Então vamos ver também. A gente fez essa brincadeira com essa história da verossimilhança na fotografia. No caso nosso foi dentro de uma produção mais documental, né? No vídeo. E a gente teve um resultado, né? Que é a homenagem ao da guerra e que é a foto. Que é interessante porque é uma releitura provavelmente do primeiro retrato fotográfico que pegou alguém mesmo, né? Eu não chamaria de retrato, não. É? É a primeira fotografia onde existe o registro de uma figura humana. Entendi, é. Porque na verdade ele não pousou pra foto, né? E ele tá muito distante e não tem uma definição de traços dele. Ele é quase um borrão, né? Entendi. Eu também sou quase um borrãozinho aqui, ó. Você não consegue chegar perto aqui, Tiago? Pra ver o quase borrão. E do lado aqui tem até uma... um São Lucas falando aqui, ó. Que legal. Faz um... uma pequena referência arbitrária, né? Coisas de fotografia. A gente não tinha pensado nisso. Eu vi na hora que eu tava fotografando, né? A placa. E agora, direto do túnel do tempo, nós vamos revelar pra vocês o nosso anacronismo selfístico. Selfístico. Então eu tenho que pegar aqui primeiro a minha cadernetinha que eu anotei as datas em que a gente viajou, né, Luiz? Porque foram várias viagens. A primeira foto, nós estamos com um dos primeiros exemplares de carro a vapor, mais ou menos em 1770. Na verdade foi em 1972, eu me lembro bem. É? É, porque foi a data em que meu avô faleceu. Seu avô faleceu em 1772. Exato. E naquele mesmo ano a gente fez essa viagem. É verdade. Eu não me lembrava, mas, assim, eu sinto muito pela sua perda. Esse aqui foi quando a máquina a vapor já estava mais desenvolvida e aconteceu na estação de Montparnasse, que é a queda do comboio ali, ó. Em 1895. Foi lastimável. Você não parecia tão triste aqui, não, né? Eu estava brincando com a situação, mas na verdade eu era muito jovem e não tinha esse senso de realidade. Aí eu estava brincando com uma tragicidade. É, faltou-lhe empatia, Luiz? Talvez. O terceiro retrato foi quem agenciou nossas viagens através do tempo, que é um rapaz que contribuiu muito para a história da humanidade, que é um tal de Tesla. Saudoso Tesla. Saudoso Tesla, né? Ele que não gostava muito de contato com humanos, mas no caso da gente ele abriu uma sessão, né? E construiu uma máquina do tempo que a gente pôde participar de vários momentos históricos, né? Inclusive, essa mesma máquina nos trouxe aí este momento. Tença o dedo aqui, meio de E.T., Fone Terra, Steven Spielberg. Você fica um pouco assustado com a viagem, mas eu também estou, porque não está pegando o meu olho. É. O próximo, próximo momento histórico foi um momento muito importante para o Brasil e para a história da aviação, que é o momento em que o 14 Bis decolou. Nós somos brasileiros e nós não compramos essa história dos irmãos Wright, não. O deles foi catapultado, o nosso voou por propulsão só autônoma, né? Ele se tirou do sol. Você lembra disso? Eu me lembro perfeitamente porque foi no mês anterior ao meu primeiro noivado. É mesmo isso? Estou ficando com ciúme. Depois a gente foi para os anos 20 e a gente saiu um pouco dessa história de veículos porque a gente viu uma cena muito interessante que foi um trabalhador se equilibrando numa viga e a gente decidiu, então, fazer esse pequeno registro. E por último, eu quero saber se nessa época você já tinha adquirido empatia com relação às tragédias, porque essa aqui foi grande, Luiz. A queda do In The Bug. Ah, sim. E se eu não me engano, foi o Zé Perlin que esteve no Rio de Janeiro, que esteve no Brasil em 1933. A gente viajou nele. E nós estávamos onde nessa ocasião? Aparentemente, a gente estava não se preocupando com o fato de que estava acontecendo a tragédia lá no fundo, né? Então, curtindo muito mostrá-la, né? Como convém a maioria das pessoas que tira selfie hoje em dia, né? Está acontecendo alguma coisa horrível lá no fundo e a pessoa quer mostrar que está lá na frente da coisa em primeiro plano, né? É verdade. Então, finalizamos as nossas viagens. Direto do túnel do tempo. Eu só tenho mais, acho que, três coisinhas para falar com o Luiz. A primeira é agradecer, como sempre, com o avental do Cozinha Gráfica para o senhor, né? Eu sei que não convém a um Duque usar o avental, mas a gente espera que possa agradar. Eu agradeço, eu fiquei muito feliz. Você ficou feliz da gente estar aqui bagunçando um pouco a sua vida? Fiquei muito feliz. Então? Vocês movimentando aqui a minha vida. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é falar um pouquinho, já que você está, agora você está com o avental, né? Mas antes você estava com uma roupinha que lembrava muito o pessoal da ginástica olímpica. A ginástica olímpica tem uma tradição na Romênia e você foi para a Romênia e você viajou no tempo, então você também pode ser um vampiro. Eu quero saber como é que foi a sua experiência na Romênia. Eu passei uma temporada numa cidade encantadora chamada Timiçoara, onde eu pesquisei dentro de museus, bibliotecas e foi muito importante, sim, para a minha pesquisa, mas mais que para minha pesquisa, foi muito importante para mim em termos humanos, sabe? Em termos de bagagem humana, em termos de descobertas. Eu tive a oportunidade de me descobrir lá, um flamé. Uma coisa que eu vi, pelo menos eu tinha acompanhado no Facebook, foi que você começou a postar muitos registros de locais, fotos de locais. Muita arquitetura e muito verde, muitos jardins, muitos espaços. No que eu retornei para BH, eu senti a necessidade de reconhecer a minha cidade. Isso através de um sistema comparativo, assim, aqui é assim, lá é assado. Então você, de alguma forma, se redescobriu e agora está redescobrindo Belo Horizonte. Exato. Me redescobrindo com o Belo Horizonte. Que ótimo. Então a gente espera, em primeiro lugar, que o que a gente fez aqui em Belo Horizonte tenha sido, de alguma forma, contributivo. Pelo menos a gente espera que seja contributivo para a arte Belo Horizonte. A gente conhece o Luiz Henrique Vieira, né? Vê que a gente está fazendo cozinha gráfica. E, é claro, a gente vai fazer a nossa pergunta abujamra, que não pode faltar. Como é que você vai sair dessa? Então, Luiz Henrique Vieira. Ai, ai, ai. O que é arte? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Nossa, pula essa. Essa questão é dificílima. Luiz Henrique Vieira. O que é a arte? Olha, se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu com certeza saberia responder. Eu já teria, talvez, provavelmente eu já teria uma resposta na ponta da língua. Mas, eu não tenho mais. A minha relação com a arte mudou. A arte em si mudou. Luiz Henrique Vieira. O que é arte? Arte, eu posso dizer assim, o que pode ser arte? Eu acho que é mais flexível do que, e menos restritivo do que conceituar a arte, né? Eu acho que a arte pode ser aquilo que me mobiliza, que me faz refletir. Quando eu fiz a pergunta pra você, você ficou com aquela cara ali, ó. Tenho certeza que você quer ficar. Então, só pra finalizar de uma maneira mais agradável, eu vou fazer outra pergunta que o Antônio Abujana falava, perguntava aos seus interlocutores. Que é a seguinte, qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito pra você e eu não fiz? Luiz, Luiz, de que que você sente saudade? De que que você sente saudade? Tá perguntado, pode responder. Eu sinto saudade dos parques de Timichara. Existe a palavra saudade em romeno? Eu conheço muito pouco de romeno, mas eu acredito que não. Parece que é meio que sabido, assim, que saudade só existia em português, né? Da forma como é que a gente compõe, né? Sim. Sentimento mais amplo, né? Sim. Não é apenas a falta, né? Então, eu acho que essa é uma ótima palavra pra gente terminar o nosso programa, né? Porque a gente trata toda a categoria do retrato, que é algo que desperta saudade. Aliás, é uma coisa que eu te queria te perguntar. Você tem uma coleção grande de retrato. Eu lembrei daquela questão do Bartes, do retorno do morto. Como é que você convive com tantos fantasmas ao seu redor? É interessante você fazer essa pergunta, porque eu tenho uma amiga que disse que não dormiria aqui em casa. Porque ela iria ter medo desses fantasmas saindo da superfície do papel ou da tela. E eu me relaciono muito bem com eles, né? Assim, com a imagem e com a possibilidade dos fantasmas atrás das imagens. Porque eu cuido muito bem deles. E com muito respeito por eles. Com muito respeito, afeto. E você esteve em todas as épocas, né? Que a gente viu ali nas fotos. Então, você esteve. Na brincadeira, sim. Então, se existem esses fantasmas atrás das imagens, eles devem gostar de mim. Porque eu gosto deles. Ótima forma de terminar o programa. Eu estou muito feliz de vocês terem acompanhado a gente. Estou muito feliz de você ter aberto sua casa pra gente, Luiz Henrique. Obrigado. Eu espero que vocês fiquem com saudade do Cozinha Gráfica. Esperando por mais que vai vir. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Eu já dormi próximo de camas sujas. É? Como é que foi isso? Eu tenho algumas histórias desse tipo. Eu vou te contar uma delas. Que é a mais antiga. Que vai ser mais difícil de identificar. Os personagens envolvidos. E aí, eu morava em... Eu estava morando em Barcelona e dividindo apartamento com um cara, que era o dono do apartamento. E no dia seguinte de eu ter me mudado pra lá, ele saiu de viagem. E eu me sentia vontade pra dar uma faxinha no apartamento. E chegando, eu convoquei os amigos pra me ajudarem na faxinha. E entramos no quarto dele, abrimos as janelas e descobrimos, tiramos a cobre-leito. Aí tinha um lençol, um lençol de linho muito bom. E era uma cama de casal e ele dormia em um dos lados da cama. E tinha a marca do corpo dele, uma marca encerada. Tinha um sudário dele. Uma espécie de santo sudário. Uma frotário dele. E... Morote aqui. E eu tentei lavar esse lençol. Coloquei ele na máquina algumas vezes e eu não consegui. Quanto mais eu colocava ele na máquina, mais ele fedia. Mas ele tomava banho ou não, a pessoa? Olha, eu nunca o vi tomando banho. É? Eu sei que aos sábados ele ia à salva. Então eu considero que ao sábado ele se banhava na salva. Na sal, né? Mas no apartamento, durante o período que eu estive lá, nunca. E aí você não considerou que ele estava fazendo uma performance temporal, imprimindo a marca dele naquela superfície e lavou a obra de arte da vida dele? E aí você está.